Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, Gabigol! Não sei porquê... Parece que é diferente hoje, hein? É, chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Olite, a destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada em entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, no ano em que ela comemora 40 anos no ar! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, a Suleu aqui, põe o Edinho também pra falar aí, meu nome, né, ó! Com vocês, Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, essa parceria foi consagrada e abençoada por papai do céu, graças a Deus, né? Por isso eu sempre digo, não me abandone! Olha só, senhoras e senhores, eu falei um dia desse, falei um dia desse que o ano tava acabando, Ninguém acreditou na minha pessoa, não é isso? Pois nós estamos na última sexta-feira de 2023! É a última edição do BG deste ano, né, papai do céu dando vida e saúde, a gente volta no dia primeiro, mas já inaugurando 2024, eu já me antecipo e digo, Feliz Ano Novo pra você e pra todos da equipe, viu? Feliz Ano Novo, obrigado! Obrigado! Obrigado pra vocês... Feliz Ano Novo, diretor! O senhor não pode falar obrigado aqui, não? Cadê o diretor? Não tá falando nada comigo, não? Não, obrigado, diretor! Feliz Ano Novo, diretor! Uh! Olha lá, ele não sabe falar obrigado, não! Hã? Atrasa a abertura do jornal! Feliz Ano Novo, diretor! Olha lá! Até agora ele não entendeu a piada! Pelo amor de Deus, ainda bem... Onde é essa? Você vai estar aqui o ano que vem? Nosso Deus do céu! Ainda bem que esse é o último de 2023! Feliz Ano Novo pra você também que nos acompanha, aí na fanpage da TV Leste no Facebook, você que está com a gente no Instagram, é que a gente tem o 2024 abençoado, mas isso é papo lá pra segunda-feira, né? É, o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no pico, o David Turuna mostrando a região do bairro Altinópolis. Eu sempre destaco aqui que os bairros são grandes, tal, o bairro São Tarrito parece uma cidade, mas cá pra nós, hein? Tinopão também é bitela, hein? Aí é bitela, o Tinopão, ele emenda... É... Aí o País grita, meu, me dá minha quebrada! Minha quebrada também, País! Já morei no Altinópolis aí! A minha irmã mora no Altinópolis, rapaz! Respeita o Tinopão, rapaz! Olha lá! Aí, por um lado, ele divisa com o Planalto, pro outro lado, com o Mãe de Deus, com o Santo Antônio, bobear a País. Ele está dividindo aí um pedacinho também com a Vila Mariana e com o Bar de Luz. Por que não? Por que não? A linha ferra faz essa divisão aí do bairro. É, ó! Tinopão! A nossa audiência aí arrebenta, fi! Alô, Tinopão! Tamo junto! Tem também imagens ao vivasso da câmera que fica instalada aqui no prédio da nossa emissora, na Vila Rica. A TV Leste mostrando a BR-116. É, transo tranquilo, né, diretor? O pessoal deve começar a viajar mais, é um fim da tarde, né? Depois do expediente, lá pra cinco, seis horas. Hã? Vocês vão três horas? Pois é, gente, bastante cuidado na estrada, né? Bastante cuidado na estrada. Aí a Pedra Negra e Bituruna, a temperatura pode chegar a 36 graus, você que está, parou aí pra fazer a cheia, pra pegar o mocinho, tá na correria, passando aqui por, por Valadares, pra acessar 116, 381-259. Pelo amor de Deus, meu filho, come direitinho, vai em paz, né? Não esquece da revisão do veículo, não esquece de viajar quando você estiver com o estado emocional bem, né? Com o manejo do sono controlado, tá bom? Pra gente não ter tanta tragédia nas estradas, né? Umidade relativa do ar varia entre 44% e 98%. O BG de hoje é o último. O último de 2023. E nós vamos numa levada mais leve, né? Vem comigo porque tem informação no ar. Porém, contudo, entretanto,